Frente ampla, atenção! Partida para o décimo primeiro páreo, a Naja não pegou muito bem, mas largou na carreira. A Jato, a mais ligeira, saiu com corpo, com dois, com três de vantagem, para a Madame Sinha em segundo. E a Big Laura, que pegou bom terreno por dentro, já força a segunda colocação. Em quarto, corre a Intergaláctica, depois o Schellen de Fraser, passaram a placa dos últimos 800 metros. E a mais ligeira, mantém dois, três, quatro, quartos de vantagem para a Big Laura, correndo em segundo. Schellen de Fraser força a terceira colocação, em quarto, melhorando a frente ampla. São apenas 550 metros para o vencedor e a ponteira mais ligeira, com a Big Laura vindo ao seu encalço. Em terceiro, corre o Schellen de Fraser, contorna a curva e entram pela reta final. Germinho Branco virou na frente, a mais ligeira, mantém um e dois, quatro, vantagens, frente ampla, vem ligeiro. Pega a carreira também, a Big Laura, e lá por dentro vai tentar devolver a Schellen de Fraser. 300 para o disco e a ponteira ainda é a mais ligeira. Vai apanhando e se defendendo, a Big Laura engrena da retaguarda e vem para cima dela. Apanha na canhota, a mais ligeira, e se defende, a mais ligeira tem a ponta e a Big Laura vem ligeiro. Na ponta, a mais ligeira, e lá por dentro a frente ampla, vai parando a mais ligeira. Vem a frente ampla e vem a Big Laura, frente ampla por dentro, Big Laura por fora, brigam as duas, cruzam a faixa final.